O último para mim, Gabriel Miranda, teve uma finalização muito dominante, eu só estava perguntando o que você planeja para ele, o que vem a seguir, ouça, quando você tiver essas oportunidades de entrar e enfrentar essas lutas, você sabe que, quando falamos sobre a série do Contender, quando você tem essas oportunidades, você tem que ir lá e brilhar, e ele fez isso, foi show, foi um show, uma coisa muito, muito boa. Ei, Dana, tem havido muitas perguntas sobre a semana, os lutadores interessados no caso de Auckland, o que você tem para a gente já, nomes? Não, não sei, veremos ainda, veremos, ainda não tenho nada para falar, vamos falar em breve, nada é feito ainda, esperem. Quando nós reunimos as terças-feiras para o matchmaking, lançamos as ideias na mesa, ainda não temos nada ainda. Outro dia, Sean, Strickland, durante os treinos abertos, eles trouxeram um fã ao palco, tivemos uma sessão de sparring de boxe com aquele fã, que passa pela sua cabeça quando a situação começa a acontecer. E notamos aquele fã que estava sentado com os lutadores ao lado de Justin Gates essa noite, estou apenas imaginando o que você pensa. Eu não sei, cara, o que eu penso. Você sabe que ele é definitivamente diferente, ele é muito diferente. Sim, eu não sei, ele é um cara diferente, ele me pegou, eu nem sei como responder essa pergunta. Vocês estão bem? Dan Hooker disse na sexta noite que a próxima luta de Volcanomics estava planejada para voltar em fevereiro, se pode confirmar? Nada, nada. É justo. Apenas a pergunta final, Alex Pereira potencialmente encontrando seu caminho de volta para a espuda do título dos médios? Eu não sei, eu não sei, eu acho que ele permanecerá no meio pesado, você sabe, não sei. Eu não sei, eu não vejo cortando o peso novamente, o cara é um monstro. Obrigado, obrigado. Tchau, tchau.